No programa de hoje, vamos conversar aqui direto do próprio gabinete no Senado com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que conosco vai falar sobre sua atuação parlamentar e também a sua participação na mesa diretora do Senado, nessa composição dentro do Senado da República que deu a recondução de Rodrigo Pacheco à presidência da Casa. Seja bem-vindo, senador Rogério Carvalho, ao nosso espaço cidadão. Obrigado, uma satisfação estar com você. Você sou seu admirador. Obrigado, senador, igualmente. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor faça uma reflexão e compartilhe com o nosso telespectador a respeito do resultado que nós tivemos para a eleição da presidência do Senado. Bom, essa eleição de ontem, com a recondução do senador Rodrigo Pacheco à presidência do Senado, ela tem uma importância muito grande para garantir a estabilidade democrática e o fortalecimento da democracia e das instituições democráticas brasileiras. Nós tivemos um período de muita dificuldade no governo anterior, o 8 de janeiro. E se a eleição não fosse do Rodrigo, ao invés de um presidente do Senado, teríamos aqui um representante do galpismo que demonstrou a sua face violenta, terrorista no dia 8 de janeiro. Senador, o que significa essa reeleição do Rodrigo Pacheco para a presidência da Casa, essa composição da mesa diretora, onde o senhor integrará como primeiro secretário do Senado? Eu faço essa pergunta porque há sempre aquela expectativa. Como será o relacionamento com o poder executivo, com o poder judiciário? Melhor possível, né? O senador Rodrigo Pacheco e a nova mesa diretora, a gente tem a intenção ainda hoje, tem uma visão de relacionamento institucional, de preservação da autonomia, de respeito ao papel de cada uma das instituições republicanas, o judiciário, o executivo. Então, eu acho que vai transcorrer dentro da normalidade, vai transcorrer de forma muito civilizada. E óbvio que o papel do Senado e do presidente Rodrigo vai ser fundamental para que a gente possa promover o debate da forma mais ampla possível sobre os grandes temas que a gente precisa discutir ao longo deste ano e dos próximos anos. Como o novo marco fiscal do país, ou seja, as regras para administrar o gasto público, vai ser fundamental. Vai ser fundamental o debate sobre a reforma tributária, cobrar mais imposto de quem ganha mais, ou de quem tem mais renda, cobrar menos imposto de quem ganha menos. Então, nós vamos ter aqui várias pautas fundamentais. Além de todo o dia a dia do governo que vai chegar aqui, nós vamos ter que dar conta. Mas eu acho que esses dois grandes temas, eles serão encaminhados e a gente deve ter solução este ano. Há alguma expectativa de que a reforma tributária possa ser votada ainda no primeiro semestre? Porque há, pelo menos do ponto de vista do discurso, essa disposição por parte do presidente do Senado, do presidente da Câmara e também a disposição do próprio presidente Lula, algo também que já foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad. Olha, com certeza, o novo marco regulatório fiscal, sim. Porque, obrigatoriamente, teremos que ter este marco fiscal para votarmos o orçamento da União para 2024. O governo precisa planejar em cima de um novo marco fiscal. A reforma tributária, o desejo é que consiga aprovar até o meio do ano. Acredito que se nós chegarmos ao final do ano com esta entrega, vai ser uma grande conquista para o país e para o futuro do país. Sem dúvida. E conhecendo agora essa nova composição da Casa, o que é que o senhor poderia dizer sobre o número de senadores que deverão, de uma maneira mais firme, mais coesa, estar votando junto com o governo? E que conta o senhor faria se acrescentássemos, por exemplo, aqueles que eventualmente estarão apoiando? Ou seja, qual seria o tamanho do suporte do governo na Casa e da oposição? Eu creio que a gente vai ter uma presença maciça nas nossas votações, principalmente nas PECs, nos projetos de emenda constitucionais que requerem 49 votos, no mínimo. Eu creio que nós teremos em torno de 55, 54, 56 votos regularmente em temas mais tensos. Então, o governo vai conseguir ter a maioria no Senado, vai conseguir aprovar as reformas necessárias, porque não são reformas para o governo, são reformas para atender a necessidade do país crescer, gerar emprego, aumentar a riqueza das pessoas, aumentar a renda, por conseguinte. Então, creio que mesmo quem não votou na nossa chapa para dirigir o Senado, tem um compromisso, alguns terão um compromisso com pautas de interesse do povo brasileiro e do país. Vamos conhecer um pouquinho mais agora a atuação do senador Rogério Carvalho. Quais seriam os três principais pontos de sua atuação como senador que o senhor poderia destacar? Bom, eu tenho uma atuação em todas as frentes. O ano passado eu fui o parlamentar que mais apresentou projetos de lei, então atuo na área social, na área do trabalho, na área da saúde, na área econômica. Tenho um projeto de minha autoria que permitirá ao governo, agora o governo Lula, reduzir em pelo menos 20% a dívida bruta interna brasileira. Isso significa quase um trilhão de reais reduzindo a dívida do país. Isso vai gerar algo muito importante que é, que gera espaço para que o governo possa diminuir taxa de juros e com isso ter mais capacidade de investimento, por conseguinte mais geração de emprego, de renda, ou seja, vai destravar um pouco a economia. Então, acho que esse foi um projeto muitíssimo importante. Eu fui relator, esse de minha autoria, fui aprovado, fui sancionado. Fui relator do projeto de lei do Estado Democrático de Direito, que é muito relevante para este momento que a gente está vivendo, que dá as garantias legais. Tem sido tão atacado. São as garantias legais e a forma de punir quem age contra a democracia. Fui relator da PEC da relevância, que estabelece os critérios para o processo da justiça estadual e da justiça federal subirem, os processos subirem para o STJ. Então, foram vários, são várias frentes de atuação, mas sempre voltada para a população, para agregar direitos e contribuir para melhorar a vida das pessoas, principalmente a população mais pobre do nosso país. Que outro projeto o senhor destacaria de sua atuação? Olha, eu tenho um projeto, eu apresentei após a CPI da Covid, eu apresentei o projeto do Estatuto do Paciente, que eu acho muito importante, é um complexo, quase uma cartilha de como deve se dar a relação entre as instituições de saúde e o paciente, e o usuário de sistema de saúde, de plano de saúde, de serviços de saúde. Tem um projeto, minha autoria, que é o da responsabilidade sanitária, que vai dizer quem fez o procedimento, quem foi atendido, o que foi feito nesse atendimento, quem fez, em que estabelecimento de saúde foi feito, em que cidade se localiza, qual profissional que atendeu e quanto custou, ou seja, a gente daria total transparência ao gasto público na área da saúde, podendo assim ter mais recursos, sobrando recursos para a gente investir em mais saúde e ter condição de reivindicar mais recursos para a saúde pela transparência e pela qualidade do que está sendo proposto. Também propus mudanças nas regras dos planos de saúde depois da Covid. Então, tem aí, nessa área da saúde, vários projetos importantes, além de alguns projetos que redefinem a carreira médica para o Estado brasileiro, ou seja, definir que tipo de médico vai ser contratado, que tipo de contratação e a forma de contratação de médicos para atender a demanda do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, que tem sido colocado por parte de alguns médicos que se posicionam contra, por exemplo, a parceria do Brasil com a OPAS, com a presença dos médicos cubanos, nos lugares onde muitos médicos não querem ir, mas muitos argumentam que são contra isso porque só não vão para lá porque não têm as devidas condições de trabalho e não têm as condições em termos de remuneração, que seria a carreira médica. Sim. É por isso que espero que este ano a gente possa avançar nesse debate com o novo governo, que tem responsabilidade em fazer provimento de médicos e fixação de médicos em áreas remotas do nosso país. Quando a gente fala em áreas remotas, é, às vezes, a periferia de uma grande cidade. Então, eu acho que isso pode ajudar bastante. E agora com um governo que tem condição de fazer o debate e que quer fazer isso. Portanto, vamos aproveitar a oportunidade. Muito bem. Senador, e quando nós pensamos na convivência do próprio governo federal que assumiu recentemente com o terceiro mandato do presidente Lula, olhando para o Senado, voltando um pouquinho a essa questão do Senado, muitas pessoas chegam a fazer avaliações dizendo que será uma convivência difícil pelo fato de ser um Senado muito conservador. É a visão que o senhor tem também ou não? Olha, eu não tenho essa visão. Acho que, aos poucos, parte daqueles que são considerados conservadores, eles não são reacionários. Parte não é reacionária, não é extremista. Então, eu acredito que a gente vai ter, sim, a colaboração dessa parte dita conservadora, ser conservador não é um defeito. O defeito está em ser reacionário, fascista, extremista, antidemocrático. Isso é um problema. Ser mais conservador faz parte. E o debate é importante entre os diferentes para a gente chegar a um termo que represente a diversidade na sociedade. Sem dúvida. Senador Rogério Carvalho, com relação à eleição do presidente Lula, essa eleição veio com muita expectativa. E uma das palavras que o presidente tem repetido bastante é a questão da esperança. Diante do que nós temos de orçamento da República, diante das dificuldades que tem por ser enfrentadas, o que o senhor poderia dizer concretamente para que o povo brasileiro continue, de fato nessa esperança de que dias melhores realmente virão para o Brasil? Primeiro, a gente tem governo, que é fundamental. A gente tinha um país que vivia uma certa ausência de comando para as coisas importantes. Então, acho que essa é uma questão central. Segundo, nós temos um presidente experiente, comprometido, sensível, que já começou o processo de reconexão do Brasil com o mundo. Isso significa mais mercado externo, isso significa movimentação da nossa economia, isso significa possibilitar o país a gerar mais emprego, mais renda. E é um governo que tem política para os diversos setores da sociedade, principalmente para a população mais pobre. Então, vai voltar o Minha Casa Minha Vida, a gente já tem agora um programa de transferência de renda que vai se reorganizar com o Bolsa Família, mais os 150 por criança, com crianças com até 6 anos de idade. Ou seja, já tem política para a área da indústria de comércio, vai voltar a investir em ciência e tecnologia, a Embrapa vai voltar a ser uma grande empresa, vamos ter mudança na política de preços de combustíveis para diminuir o impacto na inflação, diminuir a carestia e a redução do poder de compra da população, vai reduzir preços de alimentos. Então, eu acredito que nós vamos viver bons tempos pelo fato de termos um presidente que sabe exatamente como dirigir, como liderar e como governar, respeitando as diferenças, incluindo a todos, e respeitando, acima de tudo, as instituições e a democracia. E, caminhando próximo de finalizar a nossa entrevista, qual será a missão do senador Rogério Carvalho à frente da primeira secretaria na mesa de diretora do Senado? Eu quero agradecer a você, Robson, e cumprimentar todos que assistem você nos mais diversos canais. Nós temos que reafirmar sempre o nosso compromisso com a democracia. Essa não é uma tarefa de quem está no exercício de um mandato. Esta é uma tarefa de todos nós, brasileiros e brasileiras, porque sem democracia não há como a gente conduzir a vida do nosso país a partir da nossa vontade. Não há como a gente reduzir riqueza, distribuir riqueza, reduzir diferenças entre ricos e pobres. Não há como a gente mudar o rumo do nosso país se a gente não está gostando, não tem alternância de poder. Então, a democracia é, acima de tudo, a forma de convívio em sociedade que mais deu certo e que mais civilidade desenvolveu nos tempos da nossa existência. Portanto, acho que esse é o grande desafio que nós todos temos. Defender a democracia e todas as instituições democráticas e não ser tolerante com atos democráticos, atos terroristas, atos que colocam em risco esse bem maior coletivo que é a vontade da maioria. Perfeito. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Obrigado.